DJ, 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 DJ Sonharam os meus sonhos Acreditaram no que eu acreditei Mas a vida não é sonho Ir pra realidade e agora poder Sou apenas criança Mas carrego a esperança de toda minha família Eu prometi mudanças No lugar de tristeza trazer alegria Eu quis acreditar em um sonho impossível Que sei que só Deus pode realizar Mesmo sofrendo, chorando, mantive a fé Não parei de lutar Não parei de lutar Recepções, glórias lado a lado Amigos e irmãos Se as batalhas me fazem chorar Deus consola o meu coração Objetivo, sonho alcançar Um caminho a se trilhar Não enxergo o fim Não enxergo o fim Pois já fui tão longe Que não posso mais voltar De lutar De lutar Recepções, glórias lado a lado Amigos e irmãos Se as batalhas me fazem chorar Se as batalhas me fazem chorar Se as batalhas me fazem chorar Consola o meu coração Objetivo, sonho alcançar Um caminho a se trilhar Não vou desistir Deus irá me guiar Sonharam os meus sonhos Acreditaram no que eu acreditei Mas a vida não é sonho Ir pra realidade agora é poder Sou apenas criança Mas carrego a esperança De toda minha família Eu prometi mudanças No lugar de tristeza Trazer alegria Eu quis acreditar Em um sonho impossível Que sei que só Deus pode realizar Mesmo sofrendo, chorando O motivo e a fé Não parei de lutar Recepções, glórias lado a lado Amigos e irmãos Se as batalhas me fazem chorar Deus consola o meu coração Objetivo, sonho alcançar Um caminho a se trilhar Não enxergo o meu coração Não enxergo o fim Não enxergo o fim Pois já fui tão longe Que não posso mais voltar Recepções, glórias lado a lado Amigos e irmãos Se as batalhas me fazem chorar Se as batalhas me fazem chorar Não vou desistir Deus irá me guiar Não enxergo o fim Não enxergo o fim Não enxergo o fim Não enxergo o fim A CIDADE NO BRASIL